Olá amigos, olá amigas, aqui com o senador Heinz, Nádia, nossa vice-bea, no prédio da estação férrea de Carlos Barbosa, que por um longo tempo está parado já, e agora, graças ao apoio de muita gente, e um deles está aqui, que é o Heinz, a gente conseguiu destravar o projeto e agora iniciando, de fato, aqui a revitalização desse prédio. Então eu agradecer à equipe do governo federal, ao senador também, que muito nos ajudou para poder estar aqui nesse momento, voltando a iniciar essa obra aqui, que é tão importante para Carlos Barbosa e toda a região. Obrigado, senador. A Serra Gaúcha, aqui está o símbolo dos imigrantes que vieram para cá, há algumas dezenas de anos atrás, hoje será restaurada. A obra do governo Bolsonaro e o senador Heinz, com o prefeito, conseguiu viabilizar para Carlos Barbosa. Um abraço.